Eu sou um gato que tem classe, quem quiser meu passe, vai ser difícil de conseguir. Eu sou uma graça, e mesmo sem raça, sou grande praça. Que graça que um gato tem, eu quero só mostrar o que um gato tem. Essa classe que o gatão tem como ninguém. Quando saio por aí, todos prestam atenção. É, falam de mim, pois eu gosto de ver assim, mas falem sem parar de dizer que eu sou. Eu sou uma graça, e mesmo sem raça, sou grande praça. Que graça que um gato tem. Monsieur, e como se chamaria um gato tão modesto? O Molly? Mas gostaria que me chamasse de Thomas. Eu sou o rei das ruas, dono do boulevard. Sou o que eu quero ser, o mundo é meu lugar. E a quem se interessa, vem comigo, eu vou mostrar. Lisboa e Madrid, tal qual eu vi. E Paris, magnífico ju. Opa, um gato viralada. Shhh, ouça. E nesse embalo assim, sempre sou mais eu. Essa vida é só pra mim, e esse mundo é meu. Não me importa nem saber, onde é que eu vou parar. Onde é que eu estou, ou pra onde eu vou, interessa só saber quem sou que eu. É, eu sou uma graça, e mesmo sem raça, sou grande praça. Que graça que um gato tem. Vê lá, tem graça como ninguém. É.